Para nos orientar sobre Clarice Lispector, o seu livro A Hora da Estrela, o último que ela escreveu, nós convidamos a professora Marília Librande Rocha, do Departamento de Culturas Latino-Americanas e Ibéricas da Universidade Stanford, da Califórnia, nos Estados Unidos. Marília, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir até aqui, para nos orientar um pouquinho sobre Clarice Lispector, que é o seu objeto de pesquisa agora, é isso? Isso, exatamente. Atualmente, o que ocorreu foi que, dando um curso sobre a Clarice em inglês, em Stanford, relendo A Hora da Estrela, especificamente, uma das frases do narrador, quando ele se pergunta como é que eu escrevo, quer dizer, toda essa discussão metalinguística que o livro propõe, ele responde num determinado momento, eu escrevo de ouvido, assim como aprendi em inglês e francês de ouvido. E eu já tinha lido esse livro várias vezes, mas nesse momento, dando aula em inglês, quer dizer, numa língua estrangeira, e vivenciando de ouvido, quer dizer, essa imersão auditiva no estrangeiro, fez com que essa frase, especificamente, ficasse soando na minha cabeça. E há anos eu venho me dedicando a pensar justamente o que quer dizer escrever de ouvido. Então, a Clarice... Como tocar música de ouvido, né? Como tocar música de ouvido. Então, tem essa metáfora musical, tem a coisa do improviso. E a Clarice, então, é a mãe do livro que eu estou escrevendo agora, não é? Legal. Então, a gente sempre aqui fala um pouco sobre o autor, queria que você falasse um pouco sobre a Clarice, contasse para a gente um pouco da vida dela, quando é que ela veio, de onde ela veio, porque ela não nasceu no Brasil, mas veio muito jovem para cá. Queria que você contasse que ano foi isso e de que maneira esse período que ela viveu influenciou a vida e, de repente, a obra dela. Sim. Bom, a gente tem, pelo menos, duas biografias excelentes sobre a Clarice. A primeira é escrita pela Nádia Batella Gottlieb, que foi publicada em 1995. E, nos últimos anos, a biografia do Benjamin Moser, que saiu em inglês primeiro e que se tornou um best-seller lá fora, ajudando muito na divulgação da obra da Clarice. Clarice, mas em linhas gerais, quer dizer, a Clarice nasce em dezembro, 10 de dezembro de 1920, numa aldeia da Ucrânia, em Tchetchelnik, e no momento em que os pais estavam emigrando da Rússia para a América. Então, o pai, a mãe, duas irmãs mais velhas e a Clarice nasce, então, nesse momento da fuga, quer dizer, do exílio, da partida da Rússia, por causa das perseguições aos judeus, os pogroms muito violentos, inclusive a mãe dela já viaja, quer dizer, doente, sofre de paralisia, vai acabar morrendo no Brasil em 1930, mas eles então saem, quer dizer, ela nasce em 1920, eles só chegam no Brasil, na verdade, em 1922, ela já tinha um ano e alguns meses, ela dizia que tinha chegado no Brasil aos dois meses de idade, mas as pesquisas mais recentes mostram, então, que ela já chegou aqui com um ano. E eles desembarcam em Maceió, em Alagoas, onde tinham familiares, e o pai começa a trabalhar como mascate, quer dizer, uma vida de bastante dificuldade, quer dizer, se a gente imagina que hoje a imigração já é dificultosa, imagina o que era naqueles anos, na década de 20, numa família, enfim, saindo justamente de uma situação de perseguição, de violência, e chegando no Brasil até se firmar, até, enfim, criarem uma carreira, criarem os filhos, etc., então, chegam em Maceió, vivem ali os primeiros anos, Clarice pequena, depois eles se mudam para o Recife e ela vai, então, passar, se eu não me engano, são nove anos no Recife, fazer o ginasial no Recife, e depois, quando a mãe morre, alguns anos depois, em 1935, se eu não me engano, o pai decide ir para o Rio de Janeiro, então, a partir de uma certa idade, a Clarice vai crescer, terminar o ginasial no Rio de Janeiro, e aí passa... Vai ser uma adolescente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exato. Bom, e ela estuda, ela estuda o quê? O que ela vai estudar? Sim, então, ela, na verdade, ela vai se formar em advocacia, em direito, não é? Ela entra para a faculdade de direito e é onde ela conhece, inclusive, o marido, Maury Gurgel Valente, e eles se casam em 1940 ou 41, enfim, as datas eu não me lembro exatamente. Mas ela se forma em direito e logo começa a trabalhar como jornalista, então, ela vai ter a vida inteira, vai desenvolver uma carreira de escritora, publicando nas revistas, nos jornais, também vai trabalhar como tradutora, mas, enfim, ela se forma em direito, não é? Mas ela nunca exerce a profissão. Não, não, ela imediatamente percebe, quer dizer, a Clarice é uma escritora que nasce escritora já a partir dos sete anos de idade. Ela começa a escrever muito cedo. Sim, ela conta, não é, que ela, quando ela descobriu que era possível escrever livros, aquilo que ela gostava tanto de ler, ela imediatamente decide que ela quer ser escritora, ela é uma escritora, assim, visceral já desde muito cedo. Então, quer dizer... No Recife, quando ela estava no Recife, ela começou a escrever contos, crônicas? Contos. Ela disse que escreveu um primeiro conto aos sete anos de idade, mandou para a sessão infantil do jornal, não foi publicada, mas, enfim, ela disse que começa a escrever aos sete anos de idade. E quando é que ela começa a publicar? Ela começa a publicar a partir de 1940, inclusive que é a data do ano em que morre o pai dela e aí ela começa a escrever cada vez mais, realmente, ficção, não é? O primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, é publicado em 44. Então, a carreira ficcional... Mas aí já é um romance, já é uma coisa mais densa, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Inclusive, um romance que já nasce clássico, um romance que causa um abalo já no panorama literário daqueles anos. Então, explica isso. Isso eu acho que é importante explicar. Quer dizer, quando ela publica Perto do Coração Selvagem, ela publica uma coisa diferente do que se publicava na época, do que a crítica estava acostumada a receber. Qual era essa diferença? O que ela trazia de novo na literatura, nesse primeiro romance dela? Eu acho que era justamente esse vínculo existencialista, filosófico, sensorial de uma literatura que já nasce perto da questão musical, por exemplo. Então, a gente estava, depois do impacto dos textos modernistas, das revoluções da escrita coloquial na prosa de ficção brasileira, com Oswald, com Mário, com Macunaíma, na década de 30, a gente tem toda a voga incrível e maravilhosa dos romances chamados regionalistas, com Graciliano, com Raquel de Queiroz. Então, você tem toda essa literatura muito voltada... Ao regional. E há esse engajamento literário em descrever o país, em descrever as regiões, em descrever a miséria, a pobreza, falar dos problemas sociais, quer dizer, sempre há esse vínculo muito forte da literatura em representar o nacional. E a Clarice, quer dizer, Perto do Coração Selvagem, já nasce como um texto que foge a esse padrão, justamente, que já é uma inquirição interior de uma personagem adolescente, Joana, e que já começa, inclusive, é interessante essa sua pergunta, porque eu, estudando o último livro publicado em vida, que é A Hora da Estrela, em que o personagem narrador fala dessa questão da escrita do ouvido, o primeiro parágrafo do Perto do Coração Selvagem é um tic-tac sonoro da cidade e fala de grandes orelhas. Então, essa questão musical faz com que a literatura da Clarice tenha essa qualidade abstrata, quase porosa, e que, portanto, contrasta com algo mais, diria assim, pé no chão, terra a terra, que a literatura dominante do período. Exato, mas é uma coisa interior, mais uma coisa da existência, do ser em si, do que do regional, do país, do local, tal, não sei o que, ela destoa nisso. Mas ela já fez sucesso logo de cara, não é isso? Você falou que foi 44 que ela publicou, né? Perto do Coração Selvagem, 43, 44 que ela publicou Perto do Coração Selvagem. Ela já fez sucesso aqui? Sim, então, o romance justamente já chega com esse impacto e começa a ser comentado, inclusive vai ganhar... Ela tinha 23 anos, vamos deixar aqui, né? Sim, sim, sim. Ela, ela, exato, é uma escritora que já, que já mexe imediatamente, quer dizer, não é uma escritora que vai levar anos para ser reconhecida, ela já surge abalando. Então, o livro vai ser comentado pelos principais críticos e jornalistas da época em resenhas como algo inovador, diferente, um novo tom que estava surgindo. Antônio Cândido vai escrever um ensaio importante já inicial sobre esse texto e sobre esse livro que vai ser premiado logo no ano seguinte como o melhor romance publicado em 43, 44, não Então, ela já tem o reconhecimento imediato. Tá, e aí ela publica, na década de 40, mais um livro, não parece? Sim, o Lustre. Depois ela tem uma pausa aí, é isso? Sim, ela publica o Lustre. Em 49, ela publica a Cidade Sitiada. Quer dizer, ela vai publicando, ela vai, começa a escrever um atrás do outro, quer dizer, a todo tempo entre a elaboração dos livros e a publicação dos livros, né? Então, ela está continuamente escrevendo, o que coincide também, acho que é importante dizer isso, coincide com a saída dela do Brasil. Ela está escrevendo esses livros no exterior, não é? Porque casada com um diplomata, início de carreira, eles primeiro vão, na verdade, o primeiro local é Belém, de Belém, depois eles vão para a Itália, não é? Justamente na época da guerra, ela participa, ela ajuda no hospital. Ela se engaja na Força Expedicionária Brasileira. Isso, exato. E, inclusive, recebe as notícias da recepção do livro já morando fora do Brasil, né? E vai ficar fora do Brasil, indo e voltando, mas quase 16 anos. Então, por exemplo, a Maçã no Escuro, não é? Ela vai estar escrevendo, ela termina de escrever A Maçã no Escuro em 1956, mas o livro só vai ser publicado, toda uma problemática aí de publicação só vai sair em 60, 61, não é? Então, e é um livro que passou, um dos mais difíceis, porque passou por um processo de reescritura, ela copiava, né? Ela reescrevia copiando 20 vezes, né? Um livro longo e mudando frases nesse processo de reescrever, né? Escrevia a mão. Escrevia a mão. Sim, reescrevia a mão, exato. Tá, e aí, quer dizer, ela fez quanto, muito, quanto que ela publicou? Ela tem... Publicou muito, não é? Publicou muito, porque ela publicava, além de publicar, quer dizer, os romances, que vai publicar até 77, depois as obras póstumas, livros de contos e os textos, as crônicas que ela escrevia para o jornal, não é? Que são muitas, quer dizer, a partir do momento que ela começa a escrever mais semanalmente para o JB, são seis anos, seis ou sete anos de escritas praticamente semanais de crônicas, que depois ela publica num volume único, né? Que se chama Descoberta do Mundo. publica entrevistas, escreve também os livros, três ou quatro livros infantis, né? Baseados em histórias com os filhos, né? Como a mulher que matou os peixes, por exemplo, que é... O filho viaja e ela esquece de dar comidinha para o peixinho, ela própria, Clarice, então depois ela escreve um livro. Ou o coelho pensante, que também eles tinham um coelho em casa e tal. Então, escreve livros infantis, que são adultos infantis, é sempre a Clarice escrevendo. E ela vai, depois que ela se separa do marido, muitos anos depois, ela vai, enfim, tem uma carreira, tem que sobreviver como jornalista. Então, ela também trabalha como tradutora, ela escreve crônicas sobre pseudônibus, crônicas revistas femininas, voltadas para o público, enfim, das revistas femininas. Então, ela escreveu a vida inteira e muito, não é? Então, eu queria que você falasse agora para a gente sobre o livro, o último livro que ela escreveu, que é esse que você está estudando e que a gente vai... Queria que você explicasse para a gente o livro, desse a chave dele para a gente, que se é que existe uma... É impossível, não é? Dar a chave. É a hora da estrela, não é? Sim. E ela já começa aqui com vários títulos, é isso? Sim, então, olha, eu acho assim, em primeiro lugar, é um pequeno, grande livro, não é? É uma obra-prima da literatura... De 100 páginas, não é? De menos de 100 páginas, não é? 80 páginas. Então, a condensação dessa... Seria uma novela pelo tamanho, não é? Mais até do que é um romance e também já faz parte, quer dizer, dessas obras finais em que a questão dos gêneros começa a ser desmontada pela Clarice, não é? A partir do... A Paixão Segundo J.H., depois Água Viva, sobretudo, ficam cada vez mais próximos de ensaios literários, ficcionais, autobiográficos, quer dizer, essas dimensões todas se misturam, não é? Agora, A Hora da Estrela tem um... Enfim, por ser o último livro publicado em vida da Clarice, não é? Tem essa dimensão ainda mais, como se diz, quase clarividente que ela tinha, não é? Então, eu gostaria de começar comentando a dedicatória do autor, não é? Porque a gente, Clarice, ele espectra A Hora da Estrela, a gente, o leitor abre o livro com a dedicatória do autor, que a gente sabe que é a Clarice, e aí vem em parênteses, não é? Essa informação, na verdade, Clarice Lispector. Então, assim, como assim, na verdade, Clarice Lispector? Porque aqui já começa esse jogo da ficção dentro da ficção, não é? Então, ela cria um personagem, autor, que é masculino, que se chama Rodrigo SM, e o Rodrigo é o autor do livro, não é? Então, quando está dizendo dedicatória do autor, o autor aqui já é o Rodrigo, mas ela se coloca entre parênteses, como dizendo, na verdade, sou eu. Então, aí começa um jogo de espelhamento e de eco entre a Clarice... E o Rodrigo. E o Rodrigo, não é? E o livro começa, não é? Essa dedicatória começa dizendo, pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce clara, que são hoje ossos, ai de nós, não é? Então, o livro começa como esta coisa aí. Então, ele é um livro menosprezado pelo próprio autor, ao mesmo tempo que é engrandecido, porque ele é dedicado aos grandes compositores de música clássica, Schumann, Beethoven, Bach, e aos dodecafônicos, até aos eletrônicos, não é? Então, ela mistura já de cara nessa dedicatória esse gênero alto, quer dizer, o livro quase grande eloquência, uma grande sinfonia e, ao mesmo tempo, o gênero baixo é um nada. Isso aqui não é esta coisa aí, não é? Tá bom. E aí, imediatamente, quando a gente vai para o início da novela, não é? A gente tem, justamente antes de começar, as várias possibilidades de título. Então, vamos tentar mostrar essa imagem das várias possibilidades de título que estão aqui na mão dela. Realmente, ela faz uma página inteira de títulos, né? Então, é como se a gente, como leitor, estivesse assistindo ao momento da criação do livro, o próprio esboço, isso que normalmente não seria publicado, porque seriam as opções de título que um autor tem, não é? Ela expõe. Então, um pesquisador, inclusive, de Portugal, Carlos Mendes de Souza, chama isso de livro exposto. Então, é um livro quase como que se expõe os bastidores da própria criação, inclusive, o próprio nome da Clarice é um dos títulos. Ou seja, ele poderia se chamar Clarice Lispector. Poderia se chamar Clarice Lispector, como título. Interessante. E aí, ela começa o livro com uma frase bastante interessante. Então, você poderia ler essa frase inicial? Vamos lá. Ela diz assim, Tudo no mundo começou com um sim, uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e a havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Exato. Quer dizer, a gente já começa num livro cosmogônico de criação da vida, não é? Já começa num tom absolutamente... Absolutamente... Do máximo possível que ela poderia alcançar de explicação, é isso, né? Sim, sim. Explicável. E num determinado momento, o narrador vai dizer, o autor vai dizer, eu estou criando vida aqui. Quer dizer, a Macabeia, todas as páginas iniciais é esse pré-processo de criação da personagem. Então, o Rodrigo, eu, o Rodrigo SM, que ela se chama, eu, o Rodrigo SM, ele leva um tempão para entrar na história da Macabeia. Exato. Ele vai se justificando ao longo de várias páginas que, assim, o romance já é curto, vamos dizer assim, então ele usa uma boa parte do romance para explicar a Macabeia. Isso. Pelo menos 10 a 12 páginas iniciais, não é? É justamente ele, ele é um dos grandes personagens do livro, né? E é a própria, o próprio dilema que o livro, um dos grandes temas do livro, assim, como eu, um intelectual, burguês, cidadão, vou escrever sobre uma personagem, uma anti-personagem, uma anti-heroína, pobre, miserável, que praticamente não pensa, enfim, há toda uma relação dinâmica, dialética e conflituosa desse autor com o seu objeto, de amor e ódio dele. Então, e essa expressão logo inicial, então, é justamente esse processo do próprio livro se escrevendo, né? Tem uma frase que ele diz aqui, diz assim, é como se eu estivesse escrevendo no mesmo momento em que sou lido. Então, é como se a gente, o leitor, estivesse, como se estivesse lendo o livro enquanto está sendo escrito, né? Então, é tanto que ela não conta o fim, ela vai não contando o fim, eu não sei, ela faz questão, o autor, né? A Clarice faz questão de dizer que não sabe o que vai suceder nas próximas páginas, é isso? Isso. Então, essa narração, como é que a gente pode interpretar essa narração? Não é uma narração em terceira pessoa, é uma terceira pessoa que ela inventou, mas ao mesmo tempo a terceira pessoa se coloca na trama. Sim, exato. Como é que você... Então, você tem uma primeira pessoa que é o autor do livro se expondo, expondo o seu dilema na própria escrita, não é? E escrevendo sobre uma personagem, escrevendo, expondo essa criação dessa personagem. Mas ao mesmo tempo é isso que a gente está dizendo, quer dizer, é um livro em processo, ele fala, esse é um livro inacabado. E como você lembra bem, quer dizer, quando chega no final, a gente tem o momento em que a Macabeia, ela pode ou não morrer, né? Quer dizer, como que vai terminar o livro? Porque um dos subtítulos é quanto ao futuro, e quanto ao futuro é o final do livro, e são páginas em que o narrador, o autor, diz assim para os leitores, olha, a Macabeia sofreu um acidente, ela está prestes a morrer, mas eu não sei ainda se ela vai morrer. Eu não quero que ela morra. Não quero que ela morra, e inclusive solicita, parem tudo que vocês estão fazendo, leitores, e soprem, soprem vida para a personagem, para aquela. Então é como se a gente pudesse interferir no destino final do personagem, não é? Então é essa ideia de um livro que está se produzindo enquanto a gente está lendo, como se fosse possível aos leitores interferirem, ter uma atividade prática. A gente, quer dizer, o nosso tempo é bastante curto, realmente. Eu gostaria que você falasse que ela se coloca nesse livro, né? Ela, Clarice, se coloca nesse livro, independentemente de ser ou não o Rodrigo S.M. Ela abre parágrafos e coloca frases ali. Isso, isso. Quer dizer, desde o início o autor se coloca entre parênteses, não é? Então, claro que o autor é sempre o Rodrigo S.M. falando, é um personagem masculino. Mas a voz da Clarice reverbera no personagem, quer dizer, a gente lendo, ouvindo a Clarice por trás da voz desse personagem masculino. Então vai contando a narrativa, a história da Macabea, essa nordestina que emigra para o Rio de Janeiro. Como ela. Como ela. Então vamos falar um pouco desse, eu acho que esse aspecto é importante. Quer dizer, a Macabea nasce no sertão de Alagoas. Clarice chegou no Brasil por Alagoas e chama-se Macabea, que é uma referência aos macabeus, a um grupo judeu justamente que, historicamente, de resistência contra a helenização judaica. Então é um grupo que, enfim, acaba afirmando o judaísmo para o mundo, né? Então, a Macabea é, ao mesmo tempo, uma referência judaica, uma referência nordestina, como a própria Clarice Lispector. É magra, pobre. Sim. A questão de passar fome, a questão da miséria, a questão da pobreza. E, ao mesmo tempo, a questão da delicadeza. Quer dizer, apesar do livro ser muito violento, muitas vezes, na própria descrição de como um intelectual burguês pode se relacionar com uma personagem tão carente na cidade, ao mesmo tempo, a Macabea, na sua extrema pobreza, na sua extrema ingenuidade, no seu esvaziamento, ela, como dizia, ela não pensa. Então, ela é quase filósofa, ela é quase uma filósofa do nonsense também, porque ela é capaz de se fixar nas mínimas, nas coisas mais insignificantes, não é? Então, por exemplo, quando a gente fala numa linguagem fática, não é? Pois é, ou olha, eu queria te dizer, ela para justamente nesses termos. Pois é o quê? Olha, não estou falando para você olhar, estou querendo estabelecer um contato para a gente conversar, não é? Ela estranha a linguagem. Ela estranha a linguagem e, por isso, faz a gente repensar justamente o que é o discurso em relação à realidade e os diálogos dela com o Olímpico. São magistrais nessa mistura de humor, de humor negro, de ironia do narrador também, em contar tudo isso. Então, o livro é um livro muito pequeno, mas com cenas muito fortes, são retratos, são instantâneos, assim, dessa personagem na cidade. E uma outra dimensão muito forte são os intertextos. Quer dizer, o livro começa, quando começa a história da Macabeia, começa numa cena no espelho, que faz a gente lembrar do personagem Alferes, do Machado de Assis, que precisa vestir a farda para se reconhecer de forma identitária. Ou o personagem do Guimarães Rosa, que vai se olhar no espelho e não vai se ver, ou vai se transformar em animal. A Macabeia também se olha, muitas vezes, no espelho e se estranha. Ou, então, a frase famosa em que ela retoma os sertões do Euclides da Cunha, em vez de dizer o sertanejo é, antes de tudo, um forte, o narrador diz o sertanejo é, antes de tudo, um paciente. Eu o perdoo por isso, por não reagir, por não, enfim, por acatar as mazelas, enfim, por não se rebelar. Então, tem toda essa trama biográfica, autobiográfica, tem a trama sociológica, tem a trama dos intertextos literários, tem a trama musical, tem a trama da fotografia, quer dizer, das pinturas e da fotografia que aparecem aqui, como referências metaficcionais, tudo isso condensado nesse pequeno grande livro que termina com a morte da Macabeia e que vai terminar com a morte da Clarice, que morre dois meses depois de publicado o livro. Isso é interessante, porque o final parece que é meio profético, sei lá. Isso, eu acho que sim, eu acho que sim, claro. Tudo na Clarice é meio profético. É estranho, né? É estranho também. Eu vou ler esse trechinho final aqui agora. Por favor, por favor. Bom, enfim, acaba, a Macabeia morre, né? E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Exato. Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim. Exato. Mesmo assim que ela começa, né? Exato, exato. É bem, meio profético, porque aí ela morre logo depois. Sim, exatamente. Ela morre logo depois, né? De uma doença que ela não sabia que tinha. Isso, de um câncer que ela passa mal e vai no médico e percebe que está com câncer e aí ele diz que só tem alguns meses de vida e ela morre. Quer dizer, eu acho que ela descobre em outubro, morre em dezembro, né? Então é absolutamente imediato. Então é isso, quer dizer, você, como você diz aqui, mas a gente morre, mas eu também, quer dizer, essa capacidade do texto da Clarice de mudar de um registro para outro, como a gente estava dizendo, né? E ao mesmo tempo de fazer as perguntas mais essenciais de um modo, de uma simplicidade muito trabalhada, assim, muito sincera, né? Muito autêntica. E ao mesmo tempo, quer dizer, não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. O que quer dizer essa frase? Quer dizer, é ao mesmo tempo esse estar no mundo, assim, absoluto. Porque estão vivos, né? Que tem uma coisa para viver aí, né? Sim, sim, sim. É que você falou da simplicidade, ela diz assim, né? Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Professor, o nosso tempo foi embora, vai muito rápido mesmo. Mas eu agradeço você por ter nos proporcionado essas informações tão precisas e tão valiosas sobre a Clarice e sobre a Hora da Esteira. Muito obrigado, senhor. Obrigada, eu que agradeço. Por participar do nosso programa. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí